Ele passava pelos adversários como poucos, ele ia de encontro às polêmicas como poucos também. Maradona nasceu pobre, Vila Fiorito, periferia de Buenos Aires, mas a bola mudou seu destino. O revelou logo cedo, quando tinha nove anos. No Argentino Júniors, onde começou, o estádio hoje tem o nome dele. Foi ídolo no Boca, um time grande, tradicional do futebol sul-americano e mundial. Em Rosário, na cidade de um clube que ele também defendeu, o Newell's Old Boys, tem uma paróquia para reverenciá-lo, a Igreja Maradoniana. Ele é considerado um deus da morte. A mão de Deus foi ele mesmo quem citou, ao bater a Inglaterra com um toque irregular na Copa de 86. Gol de mão, ele marcou os dois da vitória por 2 a 1 naquele dia. Era uma vingança política na bola. Na Guerra das Malvinas, morreram 255 militares ingleses, 650 argentinos. Maradona. Foram quatro copas como jogador. Os marcos. O título de 86. O Mundial Derradeiro, 94. Um gol contra a Grécia estampava o outro lado de Maradona. Ele perdeu 13 quilos para disputar o Mundial nos Estados Unidos. Contra a Nigéria, foi pego no doping, efedrina, substância proibida. Uma segunda suspensão de 15 meses. Era o ponto final de Maradona com a camisa da seleção. Desdobramentos de uma carreira que voou em campo. Deslizou fora dele. O próprio argentino confidenciou um adversário cruel que foi capaz de ter rotado várias vezes. Jogava no Barcelona nos anos 80, quando na Cataluña teve o primeiro contato com as drogas. No Nápoles, ganhou os dois únicos campeonatos italianos da história do clube, ao lado de Careca. A parceria de um brasileiro e a inspiração dele foi por conta de outro brasileiro. Cresci como argentino, idolatrando um brasileiro, que se chamou Rivelino, e se chama Rivelino. A mim me falavam todo de Pelé. Sim, eu Pelé, chapou, todo o que queira. Pelé é um fenômeno todo. O Napolitano virou ídolo, mas pegou sua primeira suspensão de 15 meses. O exame antidoping deu positivo para o uso de cocaína em março de 91, depois de um jogo contra o Bari. Ao mesmo tempo em que se entregava as drogas e era derrotado na briga com a balança, foi perdendo forças para seguir brilhando. Encerrou a carreira em baixa, com 37 anos de idade. Se deixou saudade? Claro que sim. O menino que começou cedo na bola fez aproximadamente 680 partidas oficiais, marcando 350 gols na carreira. Maradona foi eleito o melhor do mundo apenas uma vez. Em 1995, na época, a revista France Football só premiava jogadores europeus. Ainda assim, aquela bola de ouro foi roubada. Ela estava guardada num banco em Nápoles, na Itália, e o banco foi assaltado. No entanto, esse não é o maior prejuízo de Maradona. As drogas abalaram a trajetória do gênio argentino. Deu tiro de espingarda para assustar jornalista. Colecionou polêmicas. Brigou com a balança inúmeras vezes. Viveu de perto o vício com as drogas, cocaína principalmente. Foi treinador da Argentina na Copa de 2010, de dezenas de clubes mundo afora. Estava no comando do pequeno ginásio em esgrima, de La Plata, cidade argentina. O tempo passou e deixou marcas. Fez 60 anos no dia 30 de outubro. Chegou a ser internado dias depois por conta de uma pequena hemorragia no cérebro. Também lá, atraiu fãs, torcendo por ele. Algo que conseguia desde sempre. Não é difícil admirar Maradona por suas obras de arte, por suas jogadas ímpares, por seus gols inesquecíveis. Maradona, genioso, mas antes de tudo, genial. Um argentino para muitos comparado a Pelé. Isso resume tudo. Maradona, genioso, mas depois de tudo, genial.